E aí galera, aí ó, já colei já a peça, fiz aquela chapa lá, eu cortei, deixei só esse quadradinho aqui ó, só para servir de batente, o eixo, já coloquei a peça com o famoso trava-rosca já no lugar, a aranhazinha eu colei com trava também, já alinhei ela e colei com trava, aqui tá colado também ó, onde eu avanço a vácuo, agora eu vou começar a montar daí o distribuidor de volta, o palhinho de coço que vai aqui embaixo, passar uma graxinha no eixo aqui, e para mais livros, colocar a engrenaje, o pino, deixa eu dar uma acertada na ponta desse pino aqui no esmeril, o palhinho acertado, beleza, tá meio macetadinha na ponta desse, agora aqui que é uma morsa, como é fácil de montar agora? Bater aqui, Beleza! 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 Encaixar a mesa aqui com a bovinha coçura já, Var, great! E a교, que as minhas caçadas, que aíciawać! Chega... a21 Vez ブ� Oり, que aаша, que as minhas caçadas... aبي be, Ficomínica, que as minhas caçadas... A excelência, Eu já soldei o cabo direto, porque eu estou usando um cabo blindado aqui, cabo de PX, de antena de PX, eu usei por causa da malha dele, porque eu achei que tem uma vedação boa de negativo, uma blindagem boa, a vedação é boa. Vamos instalar a famosa travinha, aquela travinha, deixa eu pegar um alicate ali, pronto, depois de um tempinho, consegui lutar com a travinha, consegui colocá-la aqui, agora, vou colocar aranha, tem um pininho, bem pequenininho que vai nela para travar, esse pininho tem que tomar cuidado, então deixa eu ver dele, senão você vai ter que caçar um aramezinho ou alguma coisa que eu estava fazendo aqui. Eu costumo dar um pinguinho da famosa, para não cair lajeira lá para baixo, dependendo a trava eu deixei ela tampando embaixo, mas mesmo assim eu gosto de colocar uma gotinha, só uma gotinha tá bom. E agora eu vou colocar outra trava em cima, ou se eu feimar um pouquinho aqui já bota. Pronto, outra trava está instalada também. Vou colocar o parafusinho que vai aqui em cima. Bem, galera, vamos lá! Vamos, pessoal! Vou colocar a liberdade! Vamos lá! Vamos, vamos! 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 Vamos, vamos! 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 As alcinhas da tampa. Pronto, agora sim está alinhada o marqueleto aqui. O motor com a clara. Basicamente foi resolvido o problema, já está tudo montado. Já soldei até o conectorzinho aqui no modo que eu vou usar lá, nesse cabo aqui. É um cabo blindado, igual eu já falava. É uma malha por fora e por dentro um fio. Vou mostrar para vocês aqui como é que faz para testar com a lampadinha de teste, para ver se pelo menos a bobina está funcionando. Aqui ó, vou ligar a lampadinha de teste, vou ligar um fio aqui do conector. Não tem lado não, qualquer lado que você ligar vai dar certo. E o outro eu vou ligar aqui. Está meio esgolepado esse negócio aqui da lampadinha. Está até faltando uma garrinha já. Vamos ver aqui se o conector. Ó, vou girar o ó. Ó, está vendo o LED piscando? Então é sinal que está funcionando a bobina impostora. Agora, ó. É montar no carro e ver se vai funcionar. Beleza, galera? Obrigado. É Guru lockdown e ver se vaifirá. É reuseoldo na bela. Então qualquer lugar vai dar certo. É, eu não vou ligar o lugar. É mesmo para a gente que está praying o que está acontecendo. É sempre que está fazendo. É sempre que está construindo. Obrigado.